Olha o motociclista, morreu após sofrer um grave acidente na cidade de Timon. É a vizinha Timon. Ele trafegava pela rua 100 quando o veículo colidiu em um ônibus escolar. Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Bancada louca! Tony Black! Ele mesmo, o homem pato da reportagem policial. Quá, quá, quém, 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 quém. Aí que tá parecendo um pato, né, velho? Tuá, viu? Tony Black! Ele mesmo, olho de águia, voa alto, pia e amostra. Vai, patinho, quém, quém. A nossa equipe se encontra na rua 100, uma das mais conhecidas da cidade de Timon, no estado do Maranhão. E aqui, um acidente de grandes proporções envolvendo aquele ônibus que você vê ali. O Francisco Sousa está mostrando exatamente nesse momento a imagem do ônibus que tinha atropelado aqui exatamente um homem que via em uma motocicleta. O corpo dele estendido no chão. E nós estamos aqui ao lado dos homens que faziam o trânsito em Timon. O que é que vocês sabem deste acidente? A gente foi acionado, esse acidente com o óbito. Aí, quando a gente já chegou no local, já estava a polícia militar fazendo os procedimentos cabidos, fazendo o isolamento do local também. E, por informações despopulares, né, de pessoas que estavam próximas aos testemunhos, disseram que foi uma fatalidade. Aí, posteriormente, só a perícia pode chegar e informar, a princípio, duas informações. Uma que estava os dois sentidos, no mesmo sentido da via, não tinha ninguém no sentido da contramão. Ou seja, o vio da rua 100, do lado do mercado, rumo aqui onde nós estamos. Isso. E a outra informação é que a moto estava vindo desse local e ele perdeu o controle e veio apender para o lado justamente do ônibus. Mas é informações que somente a perícia, quando chegar no local, pode confirmar. A nossa equipe ficou sabendo de que seria um funcionário do hospital aqui da cidade. Você tem essa informação? A gente não tem essa informação precisa, tem a identidade dele, mas a gente precisa preservar. Mas é uma pessoa jovem, a princípio de 38 anos de idade, que deixou a princípio uma criança também. Tá certo. Obrigado aí, portanto, aqui aos homens que fazem o trânsito na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Portanto, nas primeiras horas de hoje, muito cedo, dessa sexta-feira, este acidente com vítima aqui na rua 100, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Mais um acidente fatal. Tira a vida de um pai de família, Francisco Souza, na lente. E tô na tela da TV Antena. Beijo.